A gente trouxe, vocês pediram, estamos trazendo novamente. Qual é o nome, ô idiota? Niteiros, Niteiros. Niteiros parte 2, galera. Então, se você ficou curioso, embarca com a gente nessa aventura. No vídeo de hoje, a gente vai estar sorteando 3 jogos aleatórios aqui da lista. Eu soltei, você começa, beleza? Vou pegar o olho aqui, galera, porque estamos roubando. Pato Donald. Nossa, nossa, no leitunes, no leitunes. Onde a Pato ou a Fogo? Nossa, eu gostava desse desenho. Vai, vou comprar alguma arma, vou comprar um monte de coisa, isso aí. O que é isso? Você que fuma maconha, você vai morrer. Uma aleatória. Oxi. Ô, Logo, uma bugou. Ai. A data está voando. Você não entende merda nenhuma. Vai, o cara, o cara, o cara. Vai embora, vai embora, filho. Zum, zum. Nossa, tem coisa que está lá em cima. Não precisa pegar esse, você voa. Esse aí, ele se mata, ele se mata. Aí, ele destruiu, destruiu. Isso, é pra lá, pra lá. Você não passa? Por que você não voa? Agora que eu voo é... Isso, pula. Isso, foi embora. Pra lá. Vai morrer, vai morrer. Pula, 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 pula. Ai, morri, morri. Ui, 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 ui. Tá vendo fogo. Eu vi, eu nas férias e dei pular, nem na larva, não. Ah, agora eu entendi. Ó, a pistola é infinita. Mas eu tô rindo tudo aqui, ó. Mother. Ou eu. Vai, Felipe. Vai matar o pato, duro. Ele está indo. Então, arma ali, ó. Está infinito, eu acho. Isso aí, tá bom. Puxi. Ah, tá. É o chefão. Vai, mata o chefão. Opa. Liberou, velho. Aí, aí. Mas eu bucho fio. Mata a formiga atômica. Eu acho que é uma formiga. Dá pra ir lá em cima. Você vai morrer. Anta. É recebido desse jeito, já. Vai morrer. Morreu. Pode aí, pato. Só balassa, vai. Cutter. Cutter. Ah, me matou, fio, de uma égua. Oi. Está botando o escudo para o outro lado. Isso. Ganha dinheiro. Não, mano. Eu vou embora, na moral. Calma aí, eu vou pegar o dinheiro do dólar. Tirei mim aí, ó. Mother. Ah. Mother. Esse jogo não é pra nós, galera. Ele é legal, mas não deu certo, não. Ele é legal, mas não deu certo. Bom. É, agora eu escolho. Um, dois, três e soltei. Foi. Tarte. Opa. Opa. Certo. Chovemos. Ó. A da chute. Aqui, pistola. O cara ali, tem. Toma, otário. Isso mesmo. Vou na cabeça mesmo. Ih, o seu. Ó, ele me bateu ainda. Porque você não tem uma arma dedicada. Ah, pichão, trabalha quieto. Pra baixo. Pra baixo. Oi. O cara está com fogo ali. Fogo no rabo. Um momento, sube aí. Atira. Aí, a porta. Vai na porta, vai na porta. Mano, ele não quer entrar ali. Se era pra entrar, era pra entrar. Obviamente. Não dá. Não dá, galera. Terceiro e último jogo que a gente vai sortear aqui, galera. Eu e ele estarem sortindo aqui. Super Mario World. Opa, esse aí que não jogou, galera. Não jogou. Agora sim, agora sim é legalzinho fazer, vai. Ô, nem o Mario, velho. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais forte. Mario, Mario, galera mal, tá ligado? Conta aqui, Fih, conta aqui, Fih. Isso. Jogos antigos, sei lá de que, Mario. Acho que foi o único jogo que a galera toda jogou, tá ligado? Foi o jogo do Mario. Tem que subir, né? Eu acho. Nem o Mario, hein, velho. Nem o Mario que eu consigo jogar, velho. Nem o Mario. Eu sou muito ruim, nossa. É verdade. Pega muita moeda, não. Nossa, eu já perdi ali, já vacilei. Ah, baratinha. Na moral, baratinha. Sofrido agora. Acabar assim. Que merda. Galera, até no Super Mario, nós é muito ruim. Não, na moral, como que a gente consegue ser noob até no Mario, mano? No lugar do senhor, eu tenho recorde. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você também quer que a gente traga mais jogos sobre esse conteúdo, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo tudo. Então é isso, galera. Falou. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.